Hoje tem disputa de título mundial no boxe internacional aqui na Globo. Evander Holyfield, campeão da Associação Mundial, enfrenta Michael Moore, campeão da Federação Internacional. A luta vale a unificação desses títulos. Mais uma vez um encontro que mexe com muito dinheiro. Não tanto quanto a última luta de Holyfield há quatro meses, aquela da mordida do século contra Mike Tyson, quando a bolsa de cada lutador foi de 30 milhões de dólares. Mas é também um encontro milionário. Holyfield vai receber 20 milhões de dólares para lutar. Moore, 8 milhões. Os dois, sem dúvida, vão sair com muito dinheiro no ringue, mas só um sai com o título de campeão mundial. O boxe internacional aqui na Globo começa logo depois do Supercine. Oferecimento Kiltari. É duro andar sem ele.